Muito boa tarde, senhoras e senhores. Damos início à sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta pela mesa diretora, aprovada por todos os parlamentares, com a finalidade de homenagear os 161 anos de Passo Fundo e todos os ex-vereadores desta Casa. Convidamos para compor à mesa o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Pedro Danelli. O prefeito de Passo Fundo, senhor Luciano Azevedo. O vice-prefeito de Passo Fundo, João Pedro Nunes. Prefeito e vice que também foram vereadores e ex-presidentes desta Casa. Convidamos os líderes de bancadas para que conduzam o senhor Ivo Francisco Ferrão para compor à mesa, representando aqui todos os ex-vereadores da Câmara de Passo Fundo. Aplausos. 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 Registramos a presença dos vereadores Alex Necker, Aristeu Dalalana, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Evandro Meirelles, Fernando Rigon, Gleison Gonçalter, Leandro Rosso, Luiz Miguel Chez, Márcio Patuzzi, Mateus Vesp, também queremos registrar e agradecer as presenças do deputado Gilberto Capuani, do senhor Abdias Franco, representando o deputado Juliano Rosso, do senhor Adão Ayrton de Oliveira, vice-prefeito de Cuxilha, do senhor Sérgio Ferrari, representando o CINE, do professor José Carlos Carlos de Souza, representando a Universidade de Passo Fundo, a todos os secretários aqui presentes, demais autoridades, ex-vereadores, que nós, ao longo da sessão, estaremos mencionando seus nomes. Nesse momento, passamos a palavra ao presidente da Câmara, vereador Pedro Danelli. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa diretora, a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato. A imprensa, as senhoras e os senhores, inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. A imprensa, as senhoras e os senhores, Empirando as margens plácidas Um povo herói cobrado, retubante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu zelo, ó liberdade Desafia o nosso peito ao próprio amorte Ao pátria amado e ao patata, salve, salve Brasil, um som e denso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, o exorio é límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela glória da natureza És velho, és forte, clave do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras milas do Brasil, pátria amada Dos filhos deste sonho, antes de pátria amada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria da mesa diretora, que tem como objetivo homenagear a cidade de Passo Fundo pelos 161 anos de emancipação, bem como os ex-vereadores que fazem parte desta história. Solicito ao vice-presidente Roberto Gabriel Tozon para que presida a sessão, enquanto eu me dirijo à tribuna. Então, senhoras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar e saudar o vereador Betinho Tozon, que como presidente da casa, dirigindo esta sessão solene, o prefeito Luciano Azevedo, o vice-prefeito João Pedro, o Ivo Ferrão, que representará aí todos os ex-vereadores, meus colegas membros da mesa, colegas vereadores, e principalmente a vocês, meus grandes colegas vereadores que fizeram história nesta cidade. Na verdade, antes de eu começar a falar o que eu escrevi, eu quero dizer aos senhores que pensei o que eu ia falar aqui, porque nós temos fazendo 161 anos de emancipação política e administrativa em Passo Fundo. A história da emancipação política e administrativa começou pela Câmara de Vereadores. E eu, como um cidadão, vindo do interior da cidade de Algua Santa, com meus três anos para Passo Fundo, me sinto privilegiado de estar nesse momento propondo, junto com os nossos colegas vereadores desta legislatura, esta sessão solene. Por que eu falo que sou privilegiado? Porque eu iniciei minha vida pública em 92, junto com o prefeito Luciano e com outros colegas vereadores que estão aí naquela época, o Ivânio Bernardon, que veio de Porto Alegre. Eu não sei se ele veio mais para receber o diploma ou para ver vocês, porque ele estava com saudade dos amigos e dos colegas. Com certeza, eu vi que ele não parava de cumprimentar o pessoal aí. E entendemos nós, vereadores, que era o momento. Se nós estamos dizendo que Passo Fundo, prefeito, cresce, desenvolve, temos grandes empresas, temos universidade, temos na área da saúde, temos tantas coisas boas que outros municípios não têm, nós temos que olhar para trás. Que essa cidade foi feita por muitas mãos, por muitas pessoas que vieram de fora, por muitas pessoas que são da cidade, por muitas entidades, e pela vida pública, política, com certeza dessa casa, que vocês, meus ex-colegas, tiveram o privilégio de ter o voto da população para usarem a tribuna, e essa tribuna é uma tribuna sagrada. a qual eu estou usando aqui hoje, que vocês muitas vezes usaram, e muitas peleias deu naquelas épocas lá, tempos atrás. Hoje nós já temos bem mais calmo aqui, nossos colegas vereadores aqui, eu lembro em 93, que a coisa não era fácil, ali com o Cetolim, com o Eri Gomes, que está aí meus amigos, mas era o momento e era a época, e hoje é outra época, senhor prefeito. Hoje é outra época. Hoje é a época de nós se darmos as mãos e trabalharmos juntos pela cidade. E a Câmara, então, está fazendo esse reconhecimento a todos vocês. Se eu fosse aqui falar improvisado, eu podia contar tantas histórias que aconteceram nesses 22, 23 anos que estou aqui. Que acho que é o momento de, depois da sessão, os colegas aí conversarem e lembrar, né, Tadeu Karzeski? O nosso vereador está junto com o Ivo Ferrão, com mais mandatos aqui nesta casa, com o mesmo vereador e presidente da casa. O início do mês de agosto é o momento de comemoração em nossa cidade. É o momento de relembrarmos a história dessa gente guerreira da nossa terra, que lutou dia após dia para construir esses 161 anos de passo fundo. Nossa cidade era pouso seguro em caminho indígenas, religiosos, em catequese, bandeirantes e tropeiros, personagens onipotentes no cenário do Brasil colonial. Por volta de 1827, Manoel José da Silva, mais conhecido como Cabo Neves, combatente, provado em guerras fronteiriças. Recebeu do governo provincial pouco mais de 17.700 hectares de área para implantar na região uma fazenda voltada à criação de gato. Ao redor do cotidiano da família de Cabo Neves e seus escravos, nasceria depois um povoado com algumas moradias, uma capela católica e um cemitério. A trilha dos tropeiros utilizada para o comércio de animais para ir a São Paulo alimentou negócios na freguesia de passo fundo, atraindo novos residentes e forasteiros de passagem e se somaram aos 370 habitantes ali agrupados em 1853. Já as câmaras municipais surgiram no Brasil inspiradas nos conselhos de Portugal, que cuidavam dos interesses dos municípios. Representavam o poder local das vilas no período colonial da história do nosso município. Elas ocorreram em função da necessidade da coroa portuguesa em controlar e organizar as cidades e vilas que se desenvolviam no Brasil. Era uma das peças fundamentais da administração colonial, pois a coroa portuguesa encontrava dificuldades para administrar diretamente os municípios e vilas que se desenvolviam. a eleição da primeira câmara foi de acordo com os velhos costumes, os homens bons, como eram chamados os vereadores. Elegeram juízes vereadores, revivendo toda a autonomia do velho conselho. As primeiras atividades das câmaras municipais postavam nas demarcações dos campos, dos arruamento, das restrições para edificações, do horário de recolher, do suprimento de carnes. Também cuidavam as câmaras municipais brasileiras dos ataques dos piratas e índios. Regimentavam tropas e provisões e após os combates auxiliavam os feridos. a primeira câmara municipal no Brasil foi empossada no ano de 1532. Já em 7 de agosto de 1857, quando o município de Passo Fundo foi emancipado sob o regime político imperial, a ação administrativa se limitava à aplicação das leis gerais da província. No dia 21 de outubro do mesmo ano, foi originada a câmara municipal, a característica diamante da administração era de governo colegiado, cujo presidente tinha incumbência de administrar o município. Essa fórmula de governar colegiada é uma espécie de parlamentarismo municipal. Perdurou até a proclamação da república em 1889. Entre os anos de 89 e 1892, período de transação política entre o fim do império e o início da república, Passo Fundo foi administrado através de juntas governamentais, que até fosse voltada à lei e que fosse voltada à lei orgânica, com base na Constituição brasileira. O primeiro intendente republicano constitucional assumiu o governo municipal em 16 de agosto de 1892. três anos depois da proclamação da república. Entre 1892 até 1930, houve um revezamento de intendentes. Ora, nomeados pelo governo do estado, ora, eleitos. Em 1931, o governante municipal passa a ser denominado de prefeito. Eleito até 1936. 1936. A partir de 1937, com a implantação do Estado Novo, os prefeitos municipais passam a ser nomeados pelo governador do Estado. Essa situação perdurou até 1946, com o fim do governo Getúlio Vargas. Com a redemocratização da política brasileira, as eleições municipais são retomadas em 1947. Desde o dia 7 de agosto de 1857, em que foi assinada a ata de instalação e posse da Câmara da Vila, da Nova Vila do Passo Fundo, muitas histórias foram escritas dentro desta casa. Foram mulheres, foram milhares de reuniões, discussões acirradas dentro do plenário. Essas conversas, muitas vezes, muitas vezes, exaltadas, mostravam a determinação dos nossos vereadores em lutar pelo melhor e para o melhor das pessoas, da vida das pessoas. Foram leis, projetos, pedidos e providências que saíram e passaram por essa casa. que ajudaram na evolução de Passo Fundo. Foram esses nobres e ex-vereadores que hoje se encontram aqui, recebendo essa sincera e singela homenagem que escreveram as linhas dessa história. De 161 anos de Passo Fundo. Anos de conquistas, de evolução e de um caminho construído para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Vocês ajudaram Passo Fundo, a capital do Planalto Médio, a ser hoje uma cidade polo na área de saúde, educação, acolhendo pessoas de todos o sul do país em busca de atendimentos médios em qualidade de ensino. A capital nacional da literatura, berço do folclore internacional, figura no ranking dos melhores municípios para se fazer negócio. É a sétima maior economia do Estado, permanece entre as dez cidades com maior participação do PIB gaúcho, com crescimento nominal de 2,7%. Sabe o que é esses dados? Nos mostram que essas conquistas foram adquiridas com a contribuição de vocês. Que coragem na memória a doce lembrança de momentos de lutas pela nossa Passo Fundo, que carregam no peito o sentimento de dever cumprido. o sentimento de consagração popular nas unas. Para representar as pessoas no Parlamento, fazendo parte da história de Passo Fundo, nós, vereadores dessa 17ª Legislatura, queremos agradecer a cada um de vocês que em tempos muito difíceis passaram por momentos árduos, principalmente no período da ditadura, e sabemos que apesar das dificuldades, os senhores e senhoras vereadoras mantiveram firmes em suas convicções determinadas a fazer o bem para as pessoas, por meio do voto nos projetos importantes para Passo Fundo, ser uma cidade pujante de homens e mulheres trabalhadoras. Não podemos esquecer colegas vereadores e ex-colegas vereadores. Não podemos esquecer aqueles ex-vereadores e ex-vereadoras que já não estão mais aqui conosco. Lembrar deles e do passado é um gesto de gratidão e agradecimento por tudo que fizeram para que hoje estejamos todos nós aqui colhendo os frutos de todos os seus trabalhos e comemorando os 161 anos de Passo Fundo. É isto mesmo, colegas vereadores e ex-vereadores. senhores e senhores neste momento é o momento dos senhores olharem para trás também e ver o quanto vocês fizeram por esta cidade nos momentos de vocês aqui as discussões a votação enfim quanto vocês fizeram para que nós estejamos aqui hoje fizeram pela nossa gente e o quanto ainda vocês podem fazer fazer alguns de vocês que estão aí trabalhando e estão na vida ativa profissional por tudo isso senhor presidente senhor prefeito colegas vereadores que a cidade aplaude e agradece aos ex-vereadores e vereadoras e diz a vocês muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós e nossa cidade obrigado para concretizar e perpetuar essa homenagem o poder legislativo do município de Pasfunda entrega diplomas de honra ao mérito aos ex-vereadores dessa casa listados a seguir solicito ao cerimonial que proceda a leitura do teor da placa antes da leitura nós gostaríamos de registrar correspondências enviadas justificando suas ausências e cumprimentando pela sessão de hoje da promotora Ana Cristina Ferraresi dos ex-vereadores Décio Ramos de Lima Caio Tibério da Rocha Edson Nunes Antônio Augusto Meirelles Duarte e Alberi Grando Estado do Rio Grande do Sul Município de Pasfundo Câmara Municipal de Vereadores Honra ao Mérito A Câmara Municipal de Pasfundo concede a presente placa de Honra ao Mérito ao senhor Ivo Francisco Ferrão em reconhecimento a sua importante contribuição política ao município enquanto vereador deste Parlamento ajudando a escrever a história de 161 anos de Pasfundo junto ao Poder Legislativo Passo Fundo 8 de Agosto de 2018 Assina presidente vereador Pedro Danelli Convido os senhores vereadores para que façam a entrega do diploma de Honra ao Mérito ao senhor Ivo Francisco Ferrão e após solicita o mestre do cerimonial que conduza a entrega dos certificados de Honra ao Mérito aos ex-vereadores de Passo Fundo que também recebem homenagem nesta tarde Neste momento então o vereador Pedro Danelli presidente da Câmara de Vereadores faz a entrega do certificado de Honra ao Mérito ao ex-vereador Ivo Francisco Ferrão também enviou justificativa de sua ausência por motivos pessoais o ex-vereador Dorleis Pessato a Câmara Municipal de Passo Fundo concede o presente diploma de Honra ao Mérito aos senhores nominados em seguida em reconhecimento a importante contribuição enquanto vereadores de Passo Fundo integrando dessa forma os 161 anos de história deste município convidamos para que venham até a frente os ex-vereadores Adair Rosso Adelar Aguiar Adilon Falkenbach Ribeiro Alberto Poltronieri Antônio Bolivar Doro e Antônio Carlos Loss solicitamos então aos vereadores que estão com os diplomas que façam a entrega aos vereadores que estão chegando aqui na frente aos ex-vereadores que estão chegando aqui na frente Benhur Tchekir Cláudia Furlaneto Eluir José Reski Eluir José Reski Eluir José Reski Eluir José Reski o ex-vereador que nós já chamamos Antônio Bolivar Doro que estava na plateia não está mais no momento Eni Carvalho Anauer Enio Luiz de Oliveira Gilmar Maia Gilmar Maier Ildo Volman Ildo Volman Ildo Mar dos Santos Isamar de Oliveira Isamar de Oliveira da Silva Isamar de Oliveira da Silva Nós convidamos para que os vereadores venham até que permaneçam os ex-vereadores para a foto final Ivânio Bernardon Ivo Pacheco Isair Saquete Javes Paim Bandeira Jesus Almeida João dos Santos João Pedro de Souza Nunes Antônio Bortolotti José Eurides de Moraes Júlio Ferreira de Andrade Luciano Azevedo Marcos Citolin Marcos da Silva Marcos Suzin Marcos da Silva Nelson Rosseto Neri Gomes Paulo Pontual Rafael Bortoluzzi Sebastião Falkembach Ribeiro Tadeu Karzeski Talito Falt Mendonça Valdair Gomes de Almeida Volmar Santos Vilson Pedro Wilson Pedro Liu Wilson Pedro Liu Descer? Ei, não dá nem descer. Mas já tem. Oh, meu Deus! Vamos tentar então fazer, nos postar para uma foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algum ex-vereador não foi chamado, que se encontra na plateia ainda? Algum ex-vereador não foi chamado, que se encontra na plateia ainda não foi chamado, que se encontra na plateia ainda não foi chamado. Agradecemos aos ex-vereadores e convidamos para que retomem seus lugares na plateia. Vamos lá. 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 que interpretará a música Canção do Amigo, dos autores Rui Biriva, Elton Saldanha. Muito obrigado, então. Foi sugerido uma canção para esse momento, pelo vereador Pedro Danelli, que eu acho que é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo no nosso país, na nossa política, que é a Canção do Amigo, música do Rui Biriva, Elton Saldanha e Ivan Nidardi. Que as nossas divergências fiquem só no campo das ideias, como o vereador citou antes, que antigamente tinha umas peleia brava por aí, que fique só no campo das ideias, que seja sempre pelo melhor da nossa cidade e do nosso país. Os amores, boas flores, são encantos passageiros, em chegadas e partidas. Mas se digo companheiro, amigo é pra toda vida, Amizade, 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 amizade. É dom divino da paz, é poesia e violão, Cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os chamantes da vida, que brilham nos olhos da gente, O doente é um doente, é uma fada, é nosso anjo da guarda, A mãe, o pai, o filho A interna mão abençoada Sempre estendida ao auxílio Quando mesmo Deus nos falta Mesmo assim está presente Pois se a gente leva um tombo O amigo empresta o ombro E chora junto da gente Amizade, amizade É dom divino da paz É poesia e violão Cantando a mesma canção Com duas vozes iguais São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente Um amigo é para sempre Um amigo é para sempre São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente Um amigo é para sempre Um amigo é para sempre Amizade 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 Estou agora para fazer uso Da palavra O senhor ex-vereador E o Francisco Ferrão Em nome dos demais ex-vereadores Em primeiro lugar Boa tarde a todos Quero cumprimentar O excelentíssimo senhor presidente Presidente da Câmara Vereador Pedro Danelli Em seu nome quero cumprimentar Os atuais vereadores E agradecer por essa lembrança Dos ex-vereadores Quero cumprimentar Os ex-vereadores aqui presentes Quero cumprimentar Aqueles que não puderam estar presentes Neste momento E principalmente Um cumprimento Uma homenagem póstuma Para aqueles que nós deixaram Que coro cumprir a outra missão Noutro lugar Que Deus dê O descanso eterno a eles Confesso senhores vereadores Que apesar da minha altura Eu me sinto pequeno Neste momento Para dirigir a palavra a vocês Mas quero aproveitar Essa oportunidade Desta homenagem Que a atual Câmara Está prestando Ex-vereadores Para falar um pouquinho Do que representa Um vereador Na sua comunidade E no município De Passo Fundo O vereador É aquele político Que tem O seu compromisso Maior de todos Os outros legislativos Vou dizer porquê O vereador É vereador 24 horas por dia O vereador Não é só estar na presença Aqui na Câmara Do vereador Nas reuniões Nas comissões O vereador É vereador sempre 24 horas por dia Todos os acontecimentos Seja bom Seja ruim O primeiro procurado É o seu representante Da comunidade Que é o vereador E o vereador É aquele Que participa Da administração E por que Dessa homenagem Porque Todos os vereadores Contribuíram E trabalharam Pelo desenvolvimento E o progresso De Passo Fundo Que essa semana Está de aniversário Eu acho que é merecido Essa homenagem Porque a gente Passa por aqui 4, 8, 10, 20 anos Como eu tive o prazer De passar por aqui Que agradeço a oportunidade Que me deram Para mim poder permanecer Aqui Nessa escola Porque a Câmara De Vereadores É uma escola E o vereador Às vezes é cobrado Muitas vezes Porque o povo Não entende Qual é a função Do vereador Ele nós critica Porque não foi Asfaltado a rua dele Porque não fizeram Uma canalização Porque não botaram Não trocaram Uma lâmpada Num poste Mas não é isso aqui A função do vereador A função do vereador É legislar É aprovar Os projetos Do prefeito municipal Aprovar Ou rejeitar Conforme O pensamento De cada um Fazer os projetos Fazer os seus pedidos Acompanhando Encaminhando O poder executivo O que pode ser feito Mas quem executa É o poder executivo E eu vou dizer A importância Também do vereador Porque se o vereador Não colaborar Com a administração Nem o prefeito Não vai administrar Não vai administrar Porque o vereador Tem que aprovar O seu orçamento Tem que fiscalizar Onde é que é aplicado O seu orçamento Tem que aprovar Os seus projetos Para poder realizar As obras Então o poder legislativo A Câmara de Vereadores É um poder Dos mais importantes Que tem Importante é o cargo De deputado Federal Estadual Senador Mas Ele se elege E não fica aqui Na comunidade Como fica o vereador Toda hora Pressionado E cobrado Da sua comunidade Que é o direito Que eles têm Mas como eu disse antes Que a Câmara de Vereadores É uma escola Que todos os executivos Que pretendem Um cargo maior Deveria passar Pela Câmara de Vereadores Porque aqui Nós temos um exemplo O nosso vice-prefeito Que está aqui O nosso prefeito Luciano Azevedo Passaram por essa Câmara Estão fazendo Uma excelente administração Pelo conhecimento Que adquiriram aqui Daqui saíram Vários deputados Estaduais E federais Secretários E ministros De Estado Eu deixei De cumprimentar O adversário De Passo Fundo O nosso vice-prefeito E o nosso prefeito Que esteve ali Até agora Porque o desenvolvimento De Passo Fundo Hoje É reconhecido Em todo o Estado Do Rio Grande do Sul Isso não veio de graça Veio pelo trabalho Não só Das administrações Municipais Mas também Pelo trabalho Dos senhores vereadores A prova está O desenvolvimento Da Câmara De Vereadores Quando eu entrei Aqui Em 1977 A Câmara De Vereadores Tinha um assessor Para 12 vereadores Do MDB Na época 12 vereadores Com um assessor Só Depois foi aprovado Um projeto Que nós tivemos Um assessor Cada vereador Não tinha um computador Só tinha um telefone Central Que nós pagávamos No telefone Para poder telefonar fora Hoje Graças ao desenvolvimento E ao trabalho De todos Esses que passaram Aqui A Câmara De Vereadores Está bem aparelhada Tem computadores Tem telefone Tem assessores Que ajudam O vereador E eu quero aproveitar Aqui e agradecer Aqueles vereadores Que passaram comigo Que me ajudaram Me acompanharam Que eu entrei aqui Como um simples Empregado De uma indústria De passo fundo E com a colaboração De todos Com a ajuda Dos senhores vereadores Com a ajuda Dos nossos colaboradores Da Câmara Com a ajuda Dos assessores Graças a Deus Eu cumpri meu mandato Mas eu quero aproveitar Aqui para dar os parabéns A todos vocês Dar os parabéns Ao nosso presidente E à mesa Para lembrar de nós De não passaram Esquecidos Esses vereadores Que tanto trabalharam Pelo município E a esses que estão ali Que continuam O seu trabalho Pelo crescimento De nosso município Agradeço muito E muito obrigado Vamos agora Ouvir Alguns minutos O nosso decano Da presidência Da Câmara De vereador Tadeu Karzeski Falar em nome Dos ex-presidentes E de todos vocês Também Por um período De até cinco minutos Nosso Boa tarde a todos Cumprimentar O vereador Pedro Danelli Nosso presidente Da Câmara de Vereadores Cumprimentar João Pedro Vice-prefeito O Luciano Acho que já saiu O prefeito Luciano Em nome deles Cumprimentar A todos Quero cumprimentar Em nome dos ex-vereadores O vereador Ivo Ferrão Que esse Esse foi operário Da Câmara O Ivo era O tempo que O Ivo foi o presidente Que mais tempo ficou Na presidência da Câmara Em anos seguidos Já deve ter outros Que já até me ultrapassaram Quero cumprimentar Em nome dos ex-presidentes Também o ex-vereador Nelson Rossetto Que foi Antecessor A mim Um grande presidente Dessa casa Éramos adversários Mas não éramos inimigos Como bem falaram aqui Eu acho que O poder legislativo municipal Tem que ser valorizado Que nós Aliás Os poderes Os poderes No Brasil Surgiram Através Do legislativo municipal O primeiro poder No Brasil Que foi instalado Foi uma Câmara De vereadores Em São Vicente E se não me falo A memória Em 1532 E dali depois Foram surgindo Os outros poderes Então o primeiro poder Que foi instalado No Brasil Foi através De De uma legislativa municipal Mas eu não quero citar O nome de todos Aqui Os vereadores Porque são muitos E são todos Meus amigos Graças a Deus A gente saiu Os embates aqui Eram muito fortes Como nós tivemos alguns Eu lembro Vou citar só um Teve Eu vi aqui O vereador Ivo Pacheco Que até Saiu Saiu Com a marca Naquela Naquela Sessão A sessão De aprovação Do Do Horário livre E nós E nós Não que nós Não quisesse Que todo mundo Trabalhasse muito Né vereadores Nós queríamos Horário livre Porque nós dizíamos Que quem tinha que regular As relações de trabalho Entre patrão e empregado Eram O sindicato Patronário E o sindicato Dos trabalhadores E o ministério do trabalho O vereador Controliário Também estava Naquela batalha Foi uma batalha Tivemos que Evacuar o plenário Por duas vezes Para poder Votar E hoje Eu vejo Que Como evolui Hoje eu vejo Que o próprio sindicato Que naquela época Nos execrava Em praça pública Viu Que é uma necessidade Já com a instalação Da van Hoje O sindicato Aceitou Que se trabalhe Em horários Diferenciados Daqueles Que era na época E Passo Fundo Se colocou No cenário Nacional Graças a isso Passo Fundo Se desenvolveu Muito por causa Do horário livre Eu conversei Com muitos Empresários Que vieram para cá Supermecanistas E que eles Nos agradeciam Por ter feito Mas foi Realmente Uma batalha Então quero Agradecer Primeiro o diploma Parabenizar O vereador Pedro Danelli E dizer Que eu admiro Muito a todos Os legisladores Municipais Que de fato Como o Igor falou São os que Recebem os primeiros Impactos Os primeiros pedidos Dos projetos E das melhorias Para a comunidade Quero Desejar Nesses 161 Anos do município Do Passo Fundo Desejar A todos Muita saúde Quero cumprimentar Aqui Os que não puderam Comparecer E eu soube Que estão Adoentados O Dornês Pessato O Meirelles Duarte Que está Internado Que foi também Da nossa época E o vereador Garrincha Que também foi Do nosso período Eu fiquei Fomos vereador Aqui de 83 A 2000 Então tivemos Um grande número De colegas Que passaram Conosco aqui Desejar A todos Os Ex-colegas E a todos Os vereadores E a casa Muito sucesso Muito obrigado Pela oportunidade De me manifestar Aqui em nome Dos ex-presidentes Desta casa O vereador Que tem o vereador Jesus Almeida Ex-vereador Que foi duas vezes Meu mestre Uma na faculdade Lá nos anos 80 Foi meu professor Na faculdade De administração E depois Aqui na casa Quando ele foi Nosso colega Legislador Um abraço A todos Muito obrigado Para deixar uma mensagem Já que estamos Encerrando as festividades Dos 261 anos No município O vice-prefeito João Pedro Vai deixar sua mensagem De encerramento Muito bem Boa tarde Senhoras e senhores É uma alegria Nos encontrarmos Nesta tarde Uma tarde De congraçamento Uma tarde De gratidão E agradecimento A todos aqueles Que construíram e constroem A cidade de Passo Fundo Aos queridos ex-vereadores Homenageados Nesta tarde Nossa imensa gratidão Aos senhores Legislativo Poder executivo Poder executivo Judiciário A construção A construção dessa cidade Maravilhosa Portanto Em nome do executivo Municipal Em nome do prefeito Luceno Que esteve até aqui Há pouco Quero agradecer O imenso trabalho Que os senhores Fizeram ao longo dos anos E continuo fazendo Com suas experiências Com seus conselhos Com suas sugestões A esta casa legislativa Tio Ivo Nosso querido Vereador Há tantos anos Que usou Muito esta tribuna Para defender O povo de Passo Fundo E valorizar o povo de Passo Fundo Ao querido Pedro Danério Nosso presidente Nosso agradecimento A toda a mesa diretora Agradecemos a todos Que este feito É um feito de todos A cidade Faz o seu aniversário Não é o aniversário Nem do prefeito E nem do presidente da Câmara É o aniversário De todos os Passo Fundenses Que cada um dos senhores Tenha a mão O apoio O abraço E o projeto E o trabalho Construído ao longo dos anos Muito obrigado Saúde e paz a todos E longa vida a Passo Fundo E longa vida Ao Poder Legislativo Que é o poder Aonde se encontram As ideias As ideologias Mas sempre se aprova O melhor projeto Para a cidade Um abraço a todos Longa vida a Passo Fundo É o Poder Legislativo Muito obrigado Antes de encerarmos Vamos fazer a entrega Do diploma Do vereador Fernando Escorteguin Que chegou atrasado Mas está aí Para receber Chega aqui Vereador Fernando Faça o favor Vai lá Entregando Assessorio Para tirar uma foto Para nós Por gentileza Bom senhoras e senhoras Antes de encerrar Eu queria deixar Alguns Alguns Recados Para os senhores Primeiramente A gente Pede desculpa Se não conseguimos Localizar todos Se ficou alguém aí Que a gente não conseguiu Porque a equipe E a comissão Que trabalhou A Elisa Regina Do nosso gabinete A Ana Do gabinete Do vereador Matheus Vespe A Elisa Do gabinete Do vereador Betinho Tuzon A Crater Do nosso gabinete E demais pessoas Assessores Fizeram Agradecer Agradecer a todos Que colaboraram Nessa sessão Foi uma sessão Um pouco diferente É colegas vereadores Precisamos de um tumulto Desse vereadores Aqui De vereadores Mas o momento era esse Era para isso O mês era propício Para isso Mas o mais que eu fico feliz De ver os colegas Se encontrarem E estarem conversando Que eu nem tive coragem Às vezes De pedir silêncio Porque era tão alegre A sessão Que vocês ainda Tem muito tempo Que podem hoje Conversar mais um pouco Contar um pouco E lembrar um pouco Da história Que vocês Fizeram nesta câmara Nesta câmara de vereadores Mais uma vez Ressaltamos A satisfação Da câmara municipal De Passo Fundo Em prestar Esta justa homenagem Aos 161 anos Do município De Passo Fundo E a todos aqueles Que contribuíram Com o desenvolvimento De nossa cidade Agradecemos A presença De todos E após A execução Do hino Rio Grandense E da música Símbolo Do município De Passo Fundo Gaúcho De Passo Fundo Damos por encerrado A presente sessão O morona O morona É o morona Foi um momento Esse tempo O創出 estable O da liberdade Música 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 Música